Pessoal, esse caso é o caso em relação, tô comentando aqui, mas com certeza você já assistiu em relação a isso. Tá geral falando sobre esse ocorrido. Infelizmente, um menino de 9 anos de idade invadiu uma clínica veterinária e saiu matando geral. Matou coelho, matou porquinho da Índia. Cara, o menino entrou esbagaçando tudo. Cara, como é que pode um negócio desse? Ele conseguiu invadir, entrou lá dentro e matou muitos animais. Entrou ele e um cachorrinho. Na hora que ele vai entrar, eu vou ter que tirar aqui o áudio e vou comentar em relação a esse ocorrido. E vocês vão ver um pouco em relação a essa questão das cenas que não filmaram tudo. Mas vocês podem observar lá ao fundo o menininho correndo. Como vocês podem ver ali, ele chega, joga até umas bolinhas lá dentro. Olha lá, joga umas bolinhas lá dentro. E aí, olha lá, a Vila Pet tem um cachorrinho junto que chega com ele. Eu até achei que esse cachorrinho era do local, mas não. O cachorrinho veio com ele. E olha lá, ele pega e vai lá pra dentro. Aí, gente, começa a matança. Tá vendo esse cachorrinho? O cachorrinho tá do lado de cá, ó. Você vai ver um animalzinho correndo, quer ver? Passa muito rápido. Eu até achei que era o cachorro que tinha atacado, né? Mas, na verdade, a veterinária olhou. Aí, ó. Ele veio correndo pra cá. Tá vendo? Vem aqui no cantinho, um bichinho correndo. Isso aqui é um animalzinho, ó. Isso daqui é um animalzinho. Não sei se vocês vão ver. Tá vendo aqui, ó. Vai passar correndo. Presta bem atenção. Olha lá, correndo. Ó. Olha lá, passou. Passou e o menino correndo atrás. Vocês viram? E o menino correndo atrás, né? Gente, que situação. Que situação. Então, gente, infelizmente, ele acabou matando vários animais. Arremessou na parede, chutou os animais. Teve animal mesmo que acabou sendo arremessado pela janela. Ele conseguiu arremessar, né? Os animais pela janela. E olha só. Pode ver que também tem, do outro lado ali, tem outros animais. Inclusive, tem ali pônei. Tá vendo? Tem alguns cães também, né? Olha como que é o local. E o pessoal tinha inaugurado, recentemente, a clínica. Aí já tem essa surpresa que esse garoto entrou e saiu matando geral. Como é que pode uma coisa dessa, gente? O mundo mudou muito. Mudou muito a pessoa ter coragem de entrar numa clínica veterinária. Ou seja, invadir um local daquele, né? O hospital veterinário. E sair matando geral? Caramba! É muito complicado, né? Complicado demais da conta. E outra coisa muito importante também. Como vocês estão percebendo, ele invadiu o local. Certo? Agora, já pensou se invade um local? Olha, tem umas bolinhas. Ele sai chutando as bolinhas, né? Aqui, ó. Vê se dá pra mostrar aqui. Aqui é ele, de camisa azul. E tem essas bolinhas. Ele sai chutando, né? Aí eles borraram ali a imagem e tal. Mas sai chutando tudo. Aí depois pega os animais e joga os animais. Até mesmo pela janela. Então, eles até acharam que era o cachorro que tinha matado. Aí depois ele confessou que foi ele mesmo que saiu matando geral. E ele não teve remorso em relação a isso, não. Não demonstrou. Aí o pessoal chegou. O menino conseguiu fugir. Subiu no telhado. Acabou pulando pelo outro lado. E foi embora, né? Mas ele sim descobriu quem foi. E segundo informações, pelo visto, ele tava na festa aí. Na dia das crianças e tudo. Um dia antes, né? Então, olha como que é. Então, viu como que era a situação. Viu como que era tudo. E depois voltou lá pra poder matar geral, né? Então, é muito triste essa situação. Por quê? Porque pelo fato, no meu ver, uma criança assim, ela precisa passar por um psicólogo, né? Dependendo até um psiquiatra. Porque tem que ver o comportamento. Porque se não tem sensibilidade ao ponto de, né? Caramba, é difícil. E sair matando geral, matando muito, invade lá pra realmente sair matando. Então, tipo assim, caramba. Imagina se, né? Tá precisando muito mesmo de passar por um especialista. Uma criança dela tem que passar por um especialista. Ela tem que ser assistida, né? Porque a gente não sabe futuramente. Vocês já viram aí alguns casos mesmo de criança, né? Criança que entra até mesmo na escola e sai atirando, né? Quantas vezes já aconteceu até fora do país mesmo em relação a essas situações. Então, se crescer dessa forma e não ter aquela sensibilidade, futuramente pode fazer isso. Não sei, né gente? É complicado, né? Porque olha como é que o lugar é bonitinho, tudo bem feitinho e tudo. E de repente entra uma criança, invade e aquele negócio dele pra pular não é tão baixo. E conseguiu pular, conseguiu saltar, entrar e sair matando geral. Então, é complicado, né? O pessoal teve o maior trabalho de fazer o local. Olha como ficou lindo o local, né? Parabéns a todos. Aí de uma hora pra outra, assusta com a criança entrando. Eles até acharam que a criança tava entrando pra poder brincar com os animais. Não é pra brincar com os animais. Mas na realidade não era brincar não. Foi lá realmente pra matar mesmo, chutar, pisar, dar bicuda ali nos bichinhos. Jogar na parede, arremessou pela janela. Então, foi uma... Entrou pra botar o terror mesmo, matar geral, né? Exterminar, matou muitos animais. E aí eu te pergunto, imagina uma situação dessa. Uma criança pula um local desse. A veterinária tá chegando ali, mas até então, né? Ela com certeza imaginou, né? Olha lá, o menino já tinha fugido, tá correndo lá do outro lado. Olha lá, azul passando correndo ali. Aí, depois que viu que chegou gente, ela vazou, né? Correu. Aí, até então, a hora que ela chegou lá, que ela viu os bichinhos mortos e tudo. Então, é muito triste. Agora, imagina se entra num lugar desse e topa com um cachorro perigoso. E aí? E aí, gente? Se topa com um cachorro perigoso num local desse. E o cachorro ataca uma criança no local. E aí? Pensa a complicação que seria até mesmo para os veterinários. Então, a partir do momento que uma criança invade um local, ela tá sujeita a tudo. Tá sujeita a tudo. Então, veja com que é. É complicado, né, gente? Não é fácil. É a câmera de segurança, o rapaz tava até mostrando, que filmou, mas não filmou tudo. Porque ela tava virada um pouco para baixo. Se ela tivesse virada um pouquinho para cima, aí tinha pego, né? Cara, o que ele fez ali em geral. Então, é muito triste essas situações. E a gente tá vendo aí alguns ocorridos, né? Em relação à questão de cães que atacam e tudo. Agora, recentemente mesmo, o Guilherme até me mandou pra mim uma notícia. Em relação ao caso que ocorreu de um cão que atacou, né? Uma criança. E o cachorro, pelo visto, tinha oito anos. E depois, qualquer coisa, eu vou contar pra vocês sobre esse caso. Não sei se vocês viram. E aqui mesmo a gente tá vendo o contrário. O contrário. Em vez de ser o animal que ataca a criança, é a criança que atacou o animal. Então, veja como que hoje em dia o mundo tá mudado, né? Tem muita coisa, muita mudada. A pessoa invadir um lugar e sair matando vários e vários animais. Então, realmente, essa criança tá precisando de um tratamento sério, né? A família tem que levar essa criança pra ser estudada. Pra poder analisar realmente o que passava na cabeça dela naquele momento. Porque até então, fez isso com vários animais. É geral que ele conseguiu pegar. Acredito que se não tivesse chegado ninguém no momento, não teria ficado nada pra trás. Com certeza teria matado tudo, né? Ele saiu fora ali porque viu que tava chegando gente. Ele conseguiu sair ali pelo fundo e foi embora. Aí eu fiquei pensando, acho que o cachorro ficou pra trás, né? Acredito que sim, né? Então, essas galinhas mesmo foram as que sobreviveram, né? Os outros que ele conseguiu pegar, não sobrou nada. Então, é bem complicado mesmo, né? A situação. A gente vê casos aí de animais atacando criança. Agora, criança atacando animais, né? Então, é bem complicado. É bem doído mesmo. Então, tô passando aqui apenas pra comentar com vocês um pouco em relação a isso. E agora vai, né? O pessoal e os veterinários, né? Onde que tem esses locais onde o pessoal visita pra poder conhecer, pra poder ver também, né? Os animaizinhos. Vai ter que tomar muito cuidado. Até mesmo agora com as crianças, né? Tem que tomar até cuidado. E quando a gente vê em relação às vezes aparece na notícia que o cachorro atacou uma criança e tal, não sei o que. A notícia muitas vezes vem moldada dessa forma. Mas aí que tá. Muitas vezes a gente não sabe o que realmente aconteceu ali. Tá vendo aí, ó? Esse é o caso que foi filmado. Se não tivesse sido filmado ali, cara, ele ia dificilmente descobrir o que aconteceu, né? Muitas vezes pode acontecer também o contrário. A pessoa vai lá, a criança mesmo, ela pode chutar o animal, fazer alguma coisa com o animal. E depois o animal ataca a criança, automaticamente a notícia sai que o cachorro atacou. Mas eu sempre falo com vocês, tem que descobrir o motivo do ataque, né? Esses animaizinhos aí, eles não tinham defesa. Eles não tinham como se defender. Eles não se defender como? Então eles não conseguiriam se defender. Mas se tivesse entrado lá dentro e tivesse cães agressivos lá dentro, e eles chegassem, por exemplo, chutando os animais, dando pancada, tentando jogar os animais contra a parede, aí a história seria outra, né? Aí, infelizmente, aí o pessoal da clínica poderia ter sido processado e tudo, porque com certeza os cachorros iriam atacar, né? Veja como que é a situação, né, gente? Veja como que é a situação. Então hoje em dia tem que tomar muito cuidado, até mesmo pra mostrar a criança e os animais, porque depois pode acontecer um fato desse. E quando aparece, por exemplo, essas situações em relação a um cachorro atacou uma criança e tal, e a notícia só sai dessa forma, ou então um cachorro atacou um adulto e tal, e não sabe o que aconteceu antes. Aqui mesmo está mostrando um caso de uma criança que saiu exterminando, matando geral. Agora, quantas que são atacadas, mas ninguém sabe o que aconteceu antes? Ninguém sabe o que aconteceu antes. Muitas vezes não tem câmbio, não tem nada, aí simplesmente depois fala, o cachorro era criado, a família atacou do nada. Ninguém sabe o que aconteceu ali. Talvez pode ter sido também algum fato que ocasionou ali fazer o cachorro atacar, né? Uma criança pode ter montado em cima, pode ter dado um chute, pode ter jogado alguma coisa no animal, e acabou o animal querendo pular ali pra se defender e acabar atacando mesmo, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque até então, o veterinário mesmo, conversando, falando em relação aí ao ocorrido, ele falou que lá, conversando com a criança, a criança não demonstrou nenhum remorso, não demonstrou nenhum sentimento, não demonstrou nada. Então, tipo assim, caramba, então, nossa, é estranho, né? É bem estranho em relação a isso. Mas, então, eu tô passando aqui apenas pra falar com vocês um pouco em relação a esse caso. O vídeo completo, né, com o áudio e tudo da notícia tá aqui na descrição pra você estar assistindo, vou deixar aí pra vocês, clica aí e assista, né? E eu tô passando aqui apenas pra comentar, porque talvez você já assistiu isso, e talvez não parou pra pensar em relação a esse outro ponto de vista que eu tô comentando com vocês aqui, porque isso é muito importante. Tem vezes que acontece aí ataque de cachorro à criança e tal, mas não sabe o que realmente aconteceu, o que motivou, né? Então, isso é muito importante olhar os dois lados. Atacou? Por que atacou? Quando atacou? Como era a criação? Como era a relação da criança com o cachorro? Tudo isso tem que olhar. Nesse caso mesmo, essa criança, pelo visto, ela tem um cachorro, né? Como que ela trata, será, esse animal? Se ela entrou ali e saiu matando geral. Sabe o que trata esse cachorrinho bem? Ninguém sabe. Aí eu não sei. Será que é dela? Será que não é? Até então, pelo visto, entrou junto com ela. E aí jogou até uma bolinha, uns negócios lá dentro. E lá no fundo, tem algumas bolinhas, né? Então, na hora que eu vi isso, eu falei, moço, o negócio está complicado mesmo. Está bem complicado. E esses casos que muitas vezes vêm crescendo cada vez mais em relação ao cachorro atacar a criança, tem que passar a saber também como que era a criação ali do cachorro com a criança. O que é que motivou, né? Isso aí tudo tem que ficar atento em relação a isso. O relato mesmo do vídeo completo está aí na descrição desse vídeo. Clica aí e assista o vídeo todo. Tá certo? Então, gente, é isso. Passei aqui apenas para comentar um pouco sobre o meu ponto de vista em relação a esse caso. É um caso bem complicado, mas, infelizmente, foi o fato que ocorreu, né? Fica alguns metros de altura. Tem mais de dois metros. E ele arremessou, então, esses coelhos lá para uma parte interna de um barracão que tem aqui ao lado. imagina só, então, o susto, né? Desses veterinários quando chegaram aqui e também a tristeza de todos que inauguraram esse hospital veterinário no sábado e no domingo. Acontece essa tragédia aqui, né, Bugaz? Diversos animais que morreram nessa situação. Então, gente, é difícil. É muito difícil, né? Parabéns aí aos veterinários por estar inaugurando, né? Isso daí, toda cidade, o pessoal quer ter isso, né? Um local para poder cuidar dos animais, para poder mostrar os animais. Mas, infelizmente, esse fato aí, agora tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Mesmo, mesmo, mesmo. Porque nem sempre a criança vai entrar ali para brincar com o animal. Mas, então, gente, é isso. Passei aqui apenas para comentar em relação a isso. O vídeo completo está aqui na descrição. clica aí e assista com muito carinho e deixe aí um comentário, pois é muito importante a sua participação. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, tá? E o seguinte, gente, essa criança, os pais, com certeza, né, tem que ter uma atenção redobrada e esse cachorrinho também que está com a criança, se for da criança, também tem que ter uma atenção redobrada em relação a isso, tá? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.